Já deu para perceber que o frio chegou com força? Isso representa um alerta vermelho para os goianos, já que a chegada do inverno pode provocar um novo aumento nos números da pandemia. Veja na reportagem de Marco Antônio Ferreira. Com as temperaturas mais baixas, é comum mantermos as janelas de casa e do trabalho fechadas. Fazemos o mesmo com a janela do ônibus e os vidros do carro. O resultado é uma menor circulação do ar, um ingrediente que pode deixar ainda mais forte a pandemia do coronavírus. Que já se encontra fora de controle. Os meses de tempo seco e frio são os que mais tem casos de doenças respiratórias, havendo aumento na procura por atendimento de saúde, o que levanta a preocupação desta especialista. A previsão que a gente tem é que antes de terminar de baixar essa segunda onda, podemos sim emendar com uma terceira onda até mais grave, porque como o número de casos está muito elevado, e o vírus está circulando muito, as pessoas também estão circulando muito, então a tendência é que haja um novo aumento. A pesquisadora destaca que no atual cenário a pandemia só pode ser controlada de duas formas. São duas estratégias, o lockdown e a vacinação em massa. Vacinação em massa, a gente precisaria de ter o quê? Cadeia de frio, pessoal treinado e capilarizado por todo o país. Isso a gente tem, que a gente tem o nosso SUS, muito eficiente, com profissionais competentes e treinados para fazer isso, e Cadeia de Frio. Então, esses dois aspectos a gente tem. O terceiro aspecto é o número suficiente de vacinas, e esse a gente não tem. Para a Erika Silveira, não resta dúvida de que o Instituto Butantan e a Fiocruz possuem capacidade de produção para atender a demanda brasileira, mas lembra que para produzir novos lotes de vacinas, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, o Brasil precisa importar a matéria-prima. De acordo com a epidemiologista goiana, o cenário de incertezas que ainda estamos vivendo é uma consequência da falta de ação eficaz por parte dos gestores públicos. Desse jeito não dá certo, porque tem que ter ações coletivas e coordenadas para a gente combater. Então, assim, o cenário no Brasil não é bom, infelizmente. Enquanto essa articulação política não acontece e nem as vacinas estejam disponíveis para todos, cabe à população fazer sua parte para que as previsões da pandemia para o mês de junho não se confirmem e que a tal terceira onda de contágio e morte seja, sim, evitada.